E a quinta-feira tão esperada pelos torcedores brasileiros chegou, com ela a pergunta que não quer calar. Será que chove, Mari? Será que vai chover? Vai atrapalhar a gente assistir o jogo? Bom, segundo o Centro de Previsões Climáticas, hoje não tem possibilidade de chuva aqui em Três Lagoas. A máxima é de 32 graus, céu com algumas nuvens. Três Lagoas, então, está aí com... vamos aguardar colocar as imagens. Céu aberto, parcialmente nublado, algumas nuvens aqui na cidade, não tem previsão de chuva, pode ficar tranquilo, pode assistir a seleção, jogar aí com a família, os amigos, em local aberto que não tem possibilidade de chuva. Mas como que vai ficar, então, o clima amanhã na sexta-feira? Vamos ver, então, como que fica o clima amanhã aqui em Três Lagoas. Ensolarada, máxima de 32 graus, Brasilândia, máxima de 31 graus e água clara sempre mais quente, né? A máxima por lá, 35 graus. Já em Aparecida do Tabuado, a máxima é de 31 graus. Em Paranaíba, 32 graus e Inocência, 29 graus. Zéu é com você!